Bom galera, é o seguinte, olha os hidrantes, olha os hidrantes, olha isso, caraca, todos os hidrantes. E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, você já imaginou O que uma explosão nuclear pode causar? Bom, houve a tal bomba nuclear que destruiu duas cidades no Japão, Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, jogada pelos Estados Unidos. E imagina que no jogo galera, foi criado um mod que causa essa explosão nuclear, mano. Eu tava dando uma testada antes de mostrar pra vocês aqui, e o bagulho é sinistro, sinistro. Então a gente vai jogar algumas aqui no meio da cidade, eu acho que destruição de prédios não vai acontecer, porque esses prédios são indestrutíveis. Mas eu acho que no trânsito, nas paradas, vai ser algo insano, insano mesmo. E depois galera, a gente vai tentar jogar lá no mar, mano. Já pensou um... E quem é a mulher? Não era pra bater nela não, tadinha. Já imaginou jogar ela no mar? Já pensou causar um tsunami, mano? Ia ser épico. Bom, seguinte. Eu acho que eu vou ter que colocar... Bom, eu não sei se causa uma... Se vai matar o boneco? Mano, se liga disso aqui, velho. Não tô com vida infinita, vou jogar lá, ó. Depois a gente joga lá de cima. Vou jogar lá, ó. Se liga. Explode! Não! Olha isso, velho! Eita caramba! Tá explodindo as coisas ainda, mano. Olha lá, ó. Ih! Caraca, ela me matou, velho. Mano, ela faz aquela explosão. Acho que como a gente tá do... Na parte de baixo. Não dá pra gente ter uma noção mais ou menos da explosão. Mas ela continua explodindo, tá ligado? Pelo que eu entendi. Então é o seguinte. Vamos jogar aqui do teto. Que aí acho que a gente não morre, né, velho? Daqui a gente não morre. Se a gente morrer aqui, a gente... Pode... Colocar uma vida infinita. Vai! Caraca! Acho que me matou de novo, velho! Caraca, mano! Explosou muito louco, cara! Me matou de novo, velho! Caraca! Vamos ver em cima do... 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 Do meizinho aqui pra ver se vai... Vai acontecer alguma coisa. Caraca! O bagulho é bizarro, mano! Vocês viram aí, mano? Explosão nuclear, cara! Ó! O jogo vai acabar crashando, mano! Certeza! Ó, vou jogar lá na rodovia, hein! Vai! De novo! Vai me matar de novo, não! Acorda, Franklin! Acorda! Caraca! Vamos jogar outra! Vai carachar o jogo, velho! Certeza! Mano, a segunda não foi tão impactante, não! Será que derruba avião? Vamos ver se derruba... Helicóptero! Vai explodir! Não! Mano, parece que deu uma diminuída, galera! Na proporção da bomba! Vamos descer, vamos descer! Vamos jogar uma aqui! Vamos jogar uma aqui no trânsito! Vai! Iiiiiiii! Olha os postes quebrando! Não! Caraca! Ó, seguinte! Meu amigo! Tá explodindo tudo, velho! Caraca! Eu quero subir mais alto, velho! Pra ver a proporção! Daqui a pouco a gente vai deixar lá no mar, hein! Daqui a pouco a gente vai jogar uma lá no mar! Caraca! Não! Espera aí! Deixa eu ficar aqui! Aê! Vamos lá! Vamos jogar lá! Vai! Mano, olha isso! Bom, galera! É o seguinte! Olha os hidrantes, ó! Olha os hidrantes! Olha isso! Caraca! Todos os hidrantes... Nossa, mano! Todos os hidrantes são... Explodidos, cara! Tudo que... Tudo que explode, que quebra... Destrói na cidade, galera! Olha aí, ó! Tudo, tudo! Vocês viram? Meu amigo! Caos total! Bom, seguinte! Bora jogar lá no mar, galera! Bora jogar lá no mar pra ver como é que vai ser! Vai ser bagulho doido, hein! Olha isso, velho! Olha só a destruição na cidade! Nossa, olha isso aqui, velho! Caraca! A cidade fica toda destruída, maluco! Vamos lá, então, galera! Já brincamos muito na cidade! Eu tô aqui, ó! No... No iate, né? Aquele iate do jogo, normal! E... Bora jogar aqui! Qualquer coisa a gente faz lá de cima, tá? Vamos lá! Vamos jogar! Aí, a gente joga um monte! Ei, quebrou os vidros tudo! Tá quebrando os vidros tudo aqui, meu Deus! Tá quebrando tudo nos vidros, velho! Nossa! Tá tudo bugado! Ah, vamos jogar mais um... Ih, ô, místia! O que tá acontecendo? Meu Deus, cara! Eu vou ter que... Vou ter que ir mais... Vou ter que ir pra cima, galera! Vou ter que jogar de cima pra baixo, velho! Nossa! Tá tudo bugado aqui, mano! Vamos lá, hein! Vamos ver! Eu vou ter que colocar... Mira infinita, velho! Explode! Vamos ver, vamos ver! Ih, tá subindo! Que diabo é isso? Eita! Eita! Caraca, moleque! Ih, fiquei bugado! Levanta! Velho, o bone... O boneco tinha bugado, velho! Deixa eu subir aqui! Caraca! Ih! É o iate ali? Eita, caramba! A água subiu! Parece que a água subiu! Nossa, mano! Caraca! O tamanho das ondas! Onde eu tô, velho? Deixa eu arrumar um barco aqui! Pera aí! Deixa eu arrumar um barco! Caraca! Parece que a água subiu, velho! Só nessa descidinha... Que eu dei na... Na água e... E voltei... Parece que a água subiu! Vou pegar um barco! Deixa eu ver aqui um... Jetski! Vou pegar uma lã... Ih, caramba! Tava indo pro fundo ali! Aí! 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 A cidade dá pra ver ali, mano! Mas as ondas estão maiores! As ondas estão maiores! Tá dando pra ver a cidade! E... Que caçamba! Pera aí! Olha o tamanho das ondas! Olha o barco ali! O botezinho! Meu Deus do céu! Caraca! Cadê o pier, velho? Olha lá! A ponte! Ali é a praia! A praia que tá ali! Mano, mas... Cadê o pier, velho? Nossa! Virou... Deu tsunami! É isso? É isso mesmo? Peraí! Que que é aquilo ali? Mano! Onde é que eu tô? Caraca! A cidade aqui embaixo, velho! Maluco! O bagulho gerou tsunami! Tsunami! Peraí! O tsunami, só pra deixar claro, galera, do jogo, ele não faz aquela onda gigantesca! Ele se cria aqui dentro do jogo! Lógico que é com mod, mas ele se cria, tá ligado? A água levanta e as ondas ele não faz aquela onda gigantesca assim, tá ligado? E vai coisando a cidade, como vocês veem nos filmes! Mas aí, a explosão nuclear causou, velho! Olha lá! A cidade... Caraca! A cidade aqui tá debaixo d'água, velho! Olha aí os prédios! Meu amigo! Olha aí! Caraca! Fui jogar no mar, olha o que deu! Olha os prédios em construção aqui! Moça! Caraca! O bagulho inundou tudo! Aí, aí! A cidade aí no meio! Olha o povo! Vai crachar, certeza, velho! Meu Deus! Caraca! Que top, mano! Eu tô no meio da cidade aqui, velho! Que louco, velho! Olha lá, olha lá, ali a terra! Vamos tentar chegar lá na terra! Olha isso, mano! Meu, my friendly! Meu amigo! Olha isso, mano! O prédio, cara! Pera aí, pera aí! Vamos lá! Pra gente finalizar o vídeo... Vamos tentar chegar... Lá no... Pera aí, deixa eu virar pra cá, pera aí! Vamos tentar chegar ali! Caraca, velho! Aí, a rua aqui, mano! A rua! Moça! Não, não! Entra, entra, entra! Caraca! What the fuck, dude? Vamos lá! Vamos tentar aí... Eu saio totalmente da água aqui! Meu Deus! Aí! Conseguimos! Galera, a bomba nuclear causou o tsunami em Los Santos! Muito louco! Olha isso, velho! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, já sabe! Clica no gostei, compartilha! Inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! Fui! E aí E aí